Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta à Receita de Mãe. E hoje pessoal, a receita é de uma broinha de milho. Isso mesmo, é super fácil de fazer, não tem segredo nenhum e vale a pena vocês estarem conferindo. Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos, não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações que todos os dias eu estou postando novidade para vocês. Então, vamos começar nossa receitinha. E para a nossa receita, aqui nessa vasilha, eu tenho 4 xirca de chá de farinha de trigo. Vamos colocar aqui junto 1 xirca e meia de fubá. Vamos misturar bem. E agora vamos reservar e deixar aqui do ladinho. E agora em outra vasilha, nós vamos colocar 2 ovos, um envelope de 10 gramas de fermento biológico, uma colherzinha de chá de erva doce, uma colher de chá de sal, uma xirca de chá de açúcar, e 3 colheres de sopa de manteiga. Vamos misturar. E vamos acrescentar 2 xirca de chá de água. Vamos dar mais uma misturadinha. Deu uma misturada. Agora a gente vai acrescentar, né, a nossa farinha misturada com o nosso fubá. Se for necessário, a gente coloca mais, tá bom? Tá vendo, pessoal? Vai ser necessário colocar mais um pouquinho de farinha, tá? Coloquei aqui, ó, mais uma xirca de chá de farinha de trigo e meia de fubá, tá bom? Então, misturem bem, né? E vamos acrescentar aos pouquinhos, tá bom? Agora vamos mexer com a nossa mão. Agora, pessoal, nós vamos deixar ela aqui, tá? Vamos tampar ela com um pano e vamos deixar descansando por uns 40 minutos, tá? Ou até ela dobrar de volume. E já voltamos. Bom, pessoal, eu deixei, né, a nossa massa descansando aqui por 40 minutos. Dobrou de volume, tá vendo? Agora nós vamos, né, transferir aqui pra mesa. Vamos colocar um pouquinho da nossa farinha. Agora nós vamos modelar. Cortar os pedaços assim, tá? Nós vamos pegar, vamos enrolar elas assim, ó, do tamanho que vocês quiserem, pessoal, tá bom? Vocês fazem as bolinhas do tamanho que vocês desejar, tá? E assim nós vamos desenrolar até terminar, tá bom? E agora, pessoal, nós vamos colocar, né, nossas broinhas nas formas. Essa forma aqui tá untada com margarina e farinha. E vamos colocar, né, a nossa broa. E agora, pessoal, nós vamos passar, aqui eu tenho uma gema, tá? E nós vamos passar por cima. Bom, pessoal, já passei as gêmeas, né, em todas, né? Agora nós vamos levar o forno pré-aquecido a 180 graus. Eu vou marcar os minutinhos que vai ficar assando e passo pra vocês, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, a nossa broa já assou e ficou por 30 minutos. Bom, pessoal, e aqui está o resultado final das nossas broinhas de milho. Vou pegar uma aqui, pessoal. Olha pra vocês verem, ó. Ficou bem macia, tá vendo, ó? Dá pra vocês verem? Ficou bem macia. Espero muito que vocês tenham gostado e bom apetite a todos. Tá bom? Bom, pessoal, e aqui está, né, o resultado final das nossas broinhas. Porque, como vocês viram, ficaram bem macias, pessoal. O cheirinho tá muito bom. Tá dando água da boca. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!